Bom, meu nome é Lucas, sou de São Caetano de Vela, do Estado do Pará. É pela primeira vez que estou participando desse grande evento a nível mundial, o Campus Party. E para mim é interessante o que está acontecendo, principalmente na parte da robótica, que é uma coisa muito distante da minha realidade, onde cheguei a realmente interagir com o robô. E também na parte da astronomia, que eu ainda espero desvendar os mistérios do universo dentro do planetário, que eu ainda estou. É um mundo muito distante de mim, então que eu posso ter a oportunidade de conhecer através do Campus na Arte da Astronomia. E também mais na parte da criação de softs livres. É uma parte onde eu me inscrevi, onde eu pretendo desvendar muitas coisas sobre softs livres. E também na parte das oficinas, onde eu realmente conheci como funciona o computador por dentro, como é essa engenharia que faz o computador fazer todas as funções. E também a parte da internet, que é um servidor que tem uma competência de servir a todos. E não só um grupo de pessoas. Esse foi um seminário também, uma palestra que foi dada e que eu achei muito interessante. E no mais também, simulação de voo do Exército. Onde é muito real a simulação que o pessoal do Exército está mostrando aqui. E eu quero agradecer também as pessoas pelas quais eu pude estar aqui nesse evento, minha comunidade que me ajudou e tudo. Só muito obrigado.